Programa Linha do Araguari, de volta aqui na rua Tocantins, bairro Brasília, altura do número 810. Ali está o Rondinelli, a família do Rondinelli. Nós já estivemos aqui acompanhando o drama dessa família. O Rondinelli é viciado no crack, da última vez que a gente veio aqui. O jovem de apenas 27 anos de idade, né Rondinelli? Estava aqui exatamente nesse corredor da casa, estado no chão e numa situação desumana. Inclusive naquele dia, a tia, né? A dona Antônia, relatou pra gente que um parente, né? Havia ligado aqui pra vocês e deram notícia que eles estariam no mato, né? Jogado que nem um bicho. A família pegou e trouxe ele aqui pra casa, né? E ficaram desorientadas com a situação. E nós viemos aqui, vocês precisam de uma clínica de recuperação pro Rondinelli. Tá disposto, né Rondinelli, a internar? Tô disposto. A gente inclusive já fez o apelo na TV Vitoriosa, né? Pra internar o rapaz. Peraí, deixa eu atender aqui, né Fabrício? Alô? Opa! Opa, senhor Carlos, tudo bem? É o magrão. Ah tá, tô indo agora ali sim. Estamos gravando a matéria, inclusive, na casa do Rondinelli. Sim, claro. Que bom. Mesmo? Notícia boa, né? Tá mesmo, pastor? Bem, bem. Tô com o rapaz aqui. Só benção. Tô com o rapaz. Eu vim aqui gravar a matéria com ele? Sim, claro. Sim. Vocês tem condição de levar a clínica amanhã? Hã? Tem condição de levar a clínica amanhã? De dia. De graça? De graça? Ah, tem. De graça? Tem. Que coisa boa. Ó, pastor Carlos, obrigado, viu? Pastor Carlos Ferreira, Casa de Reabilitação, Jesus Cristo Nazareno. Isso, claro. Deixa, deixa, já vou pegar o endereço do senhor aqui. Obrigado, pastor Carlos. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Graças a Deus. Que coisa boa. Olha aí a notícia, tá vendo? Tanto que Deus é bom. Aí, Rondinelli, ó. Consegui uma clínica. Vocês estiveram ontem na cidade de Uberlândia? Vocês estiveram ontem? Vocês foram fazer o que lá em Uberlândia, Rondinelli? Foi lá, passaram na psicóloga lá pra me internar. É? Vocês estavam atrás de clínica lá? Isso. E agora, tá satisfeito? Satisfeito. Me fala uma coisa aqui, você quer realmente abandonar essa vida? Eu quero, tô disposto. E agora, tá satisfeito? 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 E agora, tá satisfeito?